DJ Gui de novo? Acertou mais uma, hein? Dei uma acelerada sincera quando eu passei por ela E a bandida se abriu pro jojo Eu chave de quebra, desperta as donzelas Motos aceleram e na quebra faz bobo E o pisca alerta que hoje o pega pega Faz venta, cambela que as patricinha tá com calor Passa, peca, flerta, as minéia esperta Nosso bonde seca querendo andar de fogo A peita e a beca delas predileta Só grife, barreta, peixe em porte e patrocinou Destaca o cordão, lupa do vilão No baile atração e os bicos sujos Desacreditou Outro patamar, jogador caro Na quebra conceituado Merecedor da melhora A humildade me moldou avançado Mas nós é talento raro e não tamo Raí de agora DJ Gui é talento raro e não tá aí de agora não DJ Gui de novo Acertou mais um, hein Tivei uma acelerada sincera quando eu passei por ela E a bandida se abre o pô-jô-jô E a chave de quebra desperta as donzela Motos acelero e na quebra faz bobo E o pico pisca alerta que hoje o bega pega Faz vento com a um brela que as patricinha tá com calor Passa a peca, flerta, as mina é esperta Nosso bonde seca querendo andar de robô A peita e a beca delas predileta Só grife, barreta, peixe em porte e patrocinou Destaca o cordão, lupa do vilão No baile atração e os bicos sujos Desacreditou Outro patamar, jogador caro Na quebra conceituado Merecedor da melhora A humildade me moldou avançado Mas nós é talento raro e não tamo Raí de agora Um mero sonhador, jogador caro Na quebra conceituado Merecedor da melhora A humildade me tornou avançado Mas nós é talento raro e não tamo Raí de agora Raí de agora DJ Gui é talento raro e não taí de agora não DJ Gui de novo Acertou mais uma, hein 2 2 Legenda por Sônia Ruberti